Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Mais um vídeozão começando, pra quem não sabe, gasolina aditivada, gasolina comum Bora fazer um teste, qual é que rende mais, será se realmente dá mais potência na moto A galera pediu esse teste, eu vou trazer aqui pra vocês E aqui ó, essa daqui é a gasolina comum, tá bem no tronquinho aqui ó E essa daqui também ó, tá mais pouco um pouquinho, mas é coisa mínima também Aqui é 250ml, certo? Não é 500ml, é 250ml A gente faz os cálculos direitinho, vê qual é que vai render mais E se realmente, eu vou dar uma puxadinha, vê qual é que dá mais potência, se realmente dá rapaziada Eu fiz um teste de fogo com essas duas gasolina aqui Essa daqui demorou um pouquinho mais a queimar, por quê? Como é que acontece? Essa daqui como tem mistura pessoal, acaba que ela atrapalhando um pouco mais a queima Não é porque ela renda mais, ela vai render mais porque acaba que a substância que tem dentro dela Acaba que atrapalhando a queima do combustível limpo, entende? Limpa assim em termos, quer dizer mais puro, vamos dizer Na sua forma mais puro, bora lá Para quem está chegando agora no conteúdo do Júnior de Moto, tudo sobre moto você encontra aqui Senta o dedo lá e fortalece com a descrição Deixa aquele sininho ativado porque todo dia tem vídeo zoom aqui no canal Vocês sabem como é que funciona o teste da garrafinha, né? Eu ligo Coloco essa bichinha aqui ó E coloco essa mangueira direto no carburador O que o carburador vai consumir, o que a moto vai consumir vai ser exatamente o que tem aqui dentro Não tem nada de que venha do tanque, tá certo? Bora lá para a pista, vou mostrar para vocês na prática Vamos fazer ela consumir primeiro esse daqui, né? A comum e depois nós vem e coloca aditivado para nós ver se realmente uma rende mais que a outra A gente vai mostrar pela quilometragem, tá bom? Aguenta aí Bora lá rapaziada, olha só Gasolina já está aqui Deixei ela aqui no chão O carburador está vazio, certo? Deixei ele pegar a primeira Derramar toda a gasolina Derramar não Consumir toda a gasolina Para a gente poder usar só o que está aqui dentro da garrafinha aqui, ó Certo? Deixa eu ver aqui Para quem tem dúvida de o consumo de combustível da sua moto É só fazer esse teste aqui, ó E a gasolina descendo Deixa eu pegar aqui Cadê? Eu tinha pegado um spin Um carrapichozinho para eu poder Carrapichozinho não Uma pontinha para eu poder furar aqui Prontinho Já peguei aqui, ó Essa pontinha aqui eu vou furar Para poder a gasolina descer Né? Porque senão Ixi, mano Parece que A gente não vai furar Se não furar eu Ah, furou, ó Furou porque senão a gasolina não desce, né? É tipo um respirozinho Pronto, bora lá Bora ver O que que ela vai dar Né? Olha a quilometragem 72.829 829, tá certo? Olha aí, ó Filma bem aí, rapaziada Bora lá Para quem vai Tendo dúvida Essa daqui é a comum, pessoal Bora dar um arrancadão aqui Para mim Poder diferenciar, né? Deu um cortizão Vou andar na média de 60, rapaziada Assim, 60 que eu quero dizer assim Sempre tentando manter Uma velocidadezinha de 60 Né? Para ver a economia mesmo Mas não, bora 80 Que é menos mais rápido, né? Olha aí, ó Para quem tem dúvida Você usa a gasolina aditivada Olha aqui, ó Essa daqui é a comum Nós vamos ver Se realmente Essa gasolina Tem diferença da outra, né? Para ver se realmente Dá uma economia Ou se não dá mais potência A gasolina comum Eu já sei Como é que é o desenvolvimento Dela já Então não tenho muita dúvida Em relação a isso, não Rapaziada Está ventando muito, cara Ventando muito Estou na média de 80, né? A gasolina já está na metade A minha moto está bebendo demais, rapaziada Eu tenho um vídeo aqui no canal Como fazer a sua moto Carburada Ficar econômica E ainda desenvolver bem, viu? E sem correr risco de nada Tá ok? Tem um carro aqui na frente Não posso ultrapassar Bora dar uma diminuída Aguenta aí Bora aí, ó E aí Já está acabando já, rapaziada Olha aqui, ó A gasolina já está quase no final Certo? A gente está sempre perto dos 80 Não vou gravar a viagem toda, não Porque fica um pouco cansativo O vídeo fica um pouco longo, né? Aí eu vou terminar isso daqui Volto lá Pega a gasolina aditivada agora E a gente vai fazer o teste com ela Para ver qual é que... Ah, a potência da gasolina comum Eu já sei como é que é Não tem nenhuma... Nada diferente Nada demais É somente uma gasolina comum Fazendo efeito de queima, né? De combustível Somente Certo? Bora lá Está terminando A gasolina acabou, ó Já está bem aqui No meio da mangueira já Será que dá para a gente chegar lá na oficina? Se chegando lá, ó Já está... É o que? Quase com 8 km Que a gente já rodou com ela Prontinho, rapaziada Olha só Acabou a gasolina aqui Agora nós vamos Para o outro teste, né? Agora com a outra gasolina aditivada Rapaziada, agora a gente vai lá para a pista de novo, né? Eu só vou começar a contagem Quando a gente chegar lá no ponto de partida Para a gente ir A gasolina comum Nela, quando a gente saiu de lá Ela estava 829, né? E aí, no caso, ela está com 837 Então, fechando já os 38 Então, bora fechar que ela deu 7 km, né? Rodou 7 km 250 ml é 1 quarto de 1 litro Então, bora fazer a multiplicação 4 vezes 250, né? Ou 4 vezes 7 Dá 14, 28 Então, a moto fez 28 km com 1 litro ainda, né? Com 1 litro, no caso, dá comum Vocês entenderam, né? A multiplicação aí, né? Olha só Então, bora lá para a pista agora Olha aqui, rapaziada Deixei a gasolina fechada, ó Certo? Para consumir toda a gasolina que tem dentro do carburador Para a gente não dar uma falsa Se eu puxar, ó Morre Por quê? A gasolina acabou, certo? Agora vamos colocar A mangueirinha Certo? E a gasolina aditivada Para nós fazer o teste agora Para não ter erro Bora lá Aqui, ó Gasolina todinha aqui Agora a gente vai virar Coloca ela aqui por dentro E engancha ela entre o manicoto E o guidão Fica bem firmezinho Porque tem essa espuma Certo? Agora vamos furar Para poder descer a gasolina Senão ela não desce Ixi, mas Quebrou todo Não está furando Pronto Já deu certo Para furar já Tem um carro ali atrás Bora lá agora Tem mais outra moto lá atrás Bora Ah, assim, ó 840, certo? E 700 km Ou 700 metros Certo? 72.840 km Rodado Então bora ver Quanto a gente vai rodar Com a gasolina aditivada Agora, rapaziada Certo? Para quem vai chegando agora No canal Sejam muito bem-vindos E, rapaziada Eu quero só resaltar Uma coisa aqui Para a galera que acompanha O canal Júnior de Motos É que tudo sobre motos Você encontra aqui Mas é tudo Não é só sobre Mecânica pesada Que eu quero dizer Pesada é o quê? Só sobre abertura de motor Instalação Montagem de peça Na moto Não é só sobre isso, não É tudo relacionado A moto, rapaziada Certo? É só ressaltando Porque tem gente Que às vezes Chegou no canal Agora Fica até sem entender Porque a gente posta Um conteúdo Andando de moto Outro dia Na mecânica Mas tudo é relacionado A moto, rapaziada Bora andar também Na média de 80 Como eu fiz com a outra Para não ser injusto Bora aqui Alcançar os 80 Ai é Ai eu não fiz aquela Arrancadinha, né? Bora lá Bora lá Bora lá Vixi Ó, com essa daqui A moto quis falhar A moto deu tipo Uma falhadinha Sabe? E eu senti Que uma moto Como Vocês viram Que eu tentei levantar Com a outra Não levantou tão fácil Vocês viram aí Certo que isso pode Depender de muitas coisas Entendeu? Não só da gasolina Bora aqui Dá um cortezão Cortou 80 por hora Que a gente vai manter Acompanha aí Esse resultado Acredito que muita gente Está esperando Porque muita gente Coloca a gasolina Aditivada Né? E as vezes Coloca Até sem saber Qual o resultado Que ela dá Pra que que ela serve Ok? Bora lá Rapaziada Estou na média De 90 Bora diminuir Um pouquinho Que é pra gente Ser justo, né? Um pouco mais justo É, rapaziada O último vídeo Os últimos vídeos Que eu postei Foi relacionado A De pirona Na gasolina Quem quiser assistir Volta Vou deixar o link Dele aqui na descrição Pra vocês verem Ou se não Você só bota lá De pirona Na gasolina No canal Jurem de Motos Rapidinho vocês encontram Lá, tá certo? Então O que é que acontece? Esse Esse teste Foi mais Pra mostrar pra vocês Que nem tudo Que vocês veem É Na internet Vocês Podem acreditar Rapaziada Vocês sempre procuram Um canal confiável Que passem coisas sérias Certo? E que mostrem resultados Já estamos finalizando Já Olha aí A gasolina Já tá no finalzinho Certo? Mantendo sempre 80km por hora Já tá dando 7km já Certo? Já tá dando 7km Será se ela vai Bater A outra Né? A gasolina comum Tô achando Que vai Rapaziada Eu tô Na mesma pista Na mesma velocidade Eu gravei uma parte Descendo Subindo E agora Descendo Rapaziada Tá sumindo Agora Tá sumindo Tá indo Só pra mangueira Agora Não sei se vai Dá pra vocês Ver Olha aí Então rapaziada Vamos multiplicar 4 vezes Por 4 Então é aqui 4 vezes 9 Dá exatamente Deixa eu ver 40 Deixa eu ver 40 né Daria 40 né 40 40 É Daria 40km por litro Certo? Mas tira 4 Então deu 36 Então ela fez 36 Com a gasolina comum Ela fez 28 Realmente Durante por que Que isso aconteceu? Por que rapaziada? Como o Batista falou Que a dipirona Que tem em uma Não tem na outra Né? Rapaziada Brincadeira A gente levou tudo Na brincadeira Batista Dá um salve aí Que isso Ser mal educado Mal educado Rapaziada Valeu Certo? Por que que a gasolina Aditivada durou Rendeu mais Que a gasolina comum No meu ponto de vista Primeiro uma Eu quando eu fui sair Eu senti a moto Dando uma falhadinha Então Como se a gasolina Aditivada Tivesse atrapalhado Um pouco Isso que é que acontece O produto que tem Dentro da aditivada Faz com que a gasolina Renda mais Por que? É igual você colocar Uma mistura qualquer Ela rendeu mais Por causa que ela Custa queimar A gasolina pura E acaba que ela Renda um pouco mais E eu mantive Sendo com uma velocidade De 80 Não sei se Essa seria A explicação mais lógica Mas eu acredito Que vai mais por aí E outra Rapaziada Isso aqui não é Nem um teste técnico Aprovando nada não É só um teste De curiosidade Rapaziada Para quem Como eu Eu sou uma pessoa comum Como você que chegou no vídeo Está curioso para saber O que realmente Você está colocando na moto Qual é realmente A diferença Que está tendo Rapaziada E eu tento trazer isso aqui De um modo Normal Simples De um teste básico Não é nada técnico Explico logo Tá certo? Não é nada Cientificamente comprovado Tipo assim Cientificamente Tecnicamente comprovado Cientificamente não Tecnicamente comprovado Nada disso É apenas O que eu vi E o que eu senti E o que vocês Puderam ver E notar aí Na filmagem rapaziada Só foi simplesmente isso A gente Somos pessoa comum Que tenta Às vezes até trazer Vamos dizer assim Mais Compreensão Sobre o produto Que a gente usa E todo mundo usa gasolina Você usa gasolina Às vezes você bota comum Às vezes bota aditivada Certo? E o aditivo Nada mais é para fazer limpeza E alguns outros agentes Que acabam que protegendo Às vezes até As passagens E o carburador Ou sinal de injeção Isso claro Se for um produto de qualidade Tipo um Um Como é que é? Um aditivo de qualidade Principalmente Se vocês compram No mercado livre Tem marca top Aí vocês compram E colocam Na gasolina comum Que faz o mesmo efeito Top Z Até o próximo vídeo Rapaziada Tchau